. 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 Até agora, eu morro de par怎麼樣. Vou fazer isso aí. Vou pegar um dos filhos. O que é isso? Eu não sei se deve. Vou pegar alguns filhos em mim sobrou. Eu fiz isso aí. É isso que eu tenho que ficar aqui em casa. Eu não sei se deve. Eu não sei se deve. Isso? Isso é isso. Você sabe se não for? Você não pode explicar? Não se você não for? Não estou a ver como assim. Não está a ver como assim. Vamos lá. Você não pode explicar sobre você. Você está gravando. Você tem uma essa ferramenta, você não pode ficar gravando. Como é que você vai dizer? Você vai se fazer a sua vida. Você tem que fazer a sua vida e assim fazer isso. Quem sabe? Quem sabe é que você vai fazer isso? Sim, isso é muito importante. Você vai fazer isso? Não, não é? Nós temos quase um bom alho. Nós temos uma mulher que faz reino com todos os outros. Nós vamos fazer de novo. Nós vamos fazer de novo. Nós vamos fazer uma melhor coisa antes. ... ... ... ... ... ... ... Então, cachorro vai, é um dos cachorros. É como se fosse um cachorro tudo. Não quebra um cachorro se não está chegando agora. Vamos entrar aqui, olha aí. Eu vou estar aqui, eu vou estar aqui. Não sei muito. O que é isso? Onde vai ficar? Onde vai ficar? Quatro? Não, não, não. Há uma semana que você vai生. Uh, você vai voltar pro Payone? Eu vou voltar aqui aqui? Você vai voltar ali? Você vai voltar à Raquel? Eu vou voltar ao Parqueظir... Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar a ir lá para mim. Você vai ter que fazer isso? A gente vai voltar aí? Isso. Uhul. Eu vou voltar aqui. Você vai voltar aqui. Não, 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 não. Mas eu não acredito muito. Você está com a cabra? Sim, eu quero dizer. Eu estou com a cabra. Não, não há nada. Não há nada. É uma cabra. Que é uma cabra? É uma cabra. Você não pode fazer nada? Você não pode fazer nada? Você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada? Você não pode fazer nada? Não, não, não. Conheço o alimento. Como enquanto eu tive isso? Você já está bem? Eu não quero não. Você não tem muitaολa? Eu não vou fazer isso. Eu não tenho muito vontade de fazer isso. Você não conhece o alimento? Não, parece. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Vocês não estão surmount. O que você faz? O que você faz? O que você faz? Você faz com esse múgore? Sim. Eu não vou fazer isso. Você faz com esse múgore? É, é o que você faz com esse múgore. Você faz com esse múgore? Não, não. Você faz com isso no mundo. Por que você faz? Tipo!! O que você faz com esse múmen? Você vai lá para mim? Ei, ei, ei! Olha, olha! O que é? Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Qual é a sua ajuda? Por isso só que eu não quero. Não é, e eu vou mostrar. O que é? Não é. Vamos filmar. Tico de training. Tico de training! Tico de training! Tico de training. senão N Horrig cousin Come 다음 nighttime Tico de rar Fór Aham, 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 vai deixar, não faça nenhum mal aí. Vamos, faz. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Não, não. Você não sabe? O que é que eu fiz? O que é que é? Eu não sei se ele, não sei, não. Vai ficar aqui. Eu não sei se ele, não vai ficar aqui. Vamos lá. Assim vai ficar aqui. Vamos lá. O que é isso? Está ficando muito. O que você tem? Não, não. Eu não estou com a gente. Eu estou com você. Eu estou com a gente. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. O que você está dizendo para o quê? É o que você está dizendo? É isso aí, gente. Música 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 Agora... O meu irmão não deixa. Sim. Temos um bechamento e mal. Não é isso? Isto é um buraco. Está na sua byça. Certo. Nome, não sei. Você pode usar a sua casa? Você pode não falar a sua casa? Você vai ouvir a sua casa? Você vai ouvir essa casa mas nos atras会amos. Basta quiser fazer... Você vai ouvir a sua casa? Você vai ouvir a sua casa? Você vai ouvir o sanguíno, eu vou ouvir... Não, 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 não. Eu venho de quanto esse é! Eu não lembro, né? Ela pediu. Pô, gostou, gostei de que... Ah, muito obrigado! Ele foi um trabalho claro! Você sentia aqui com o melhor. Não conseguiu tudo aquilo. Ele é empolgado. Ela não conseguiu. Ela não conseguiu. Tão. Muito obrigado! Desde que teremos mais sangue... e o que você quer viver de fãs? Não ganha saber o que vai da linha. Pelo ver, olha aqui sua vida... Isso é o primeiroязo da galera. O processo de festa de vocês de assessoramento de U.S.S.D.I.O. Eles já foram encontrados também. Eles já foram acompanhadas. Eles já foram encontrados. Tchau, tchau.